Boa noite amigos da TV Esporte, é chegado o grande dia. 15 de junho, terça-feira, estreia do Brasil na Copa do Mundo. Aqui no Maravil, como vocês podem perceber, já tá lotado. Falta meia horinha pro jogo e a galera já tá em ritmo de Copa do Mundo, concentração total. Daqui a pouco a gente vai lá pra dentro do Petró pra ver como é que vai ser o jogo e que com certeza vai terminar com vitória brasileira. Tá aí o som das bubuzelas que é tão famosa lá na África do Sul, aqui em Petrópolis também tem. Galera, qual a expectativa pro jogo hoje? Qual vai ser o resultado? 3 a 0 Brasil. 4 a 0 Brasil. 4 a 0 vai catar pra cacete. E essas bubuzelas aí, fazem barulho ou não fazem? Quero ver. O tempo passa e a expectativa aumenta. Falta ao menos de 10 minutos pro jogo começar. A bateria já tá aquecendo, a galera já tá no clima de Copa do Mundo. Falta muito pouco pro Brasil pisar nos gramados sul-africanos. Tô aqui do lado do Maicon nessa festança. Seleção brasileira e ele não abandona o Vasco. Maicon, é seleção brasileira hoje, mas o Vasco continua no peito. Copa do Mundo foi um bafe pro Vasco dar uma levantada e continuar a tá arriscado e cair. Mas hoje é Brasil e Vasco depois. E o Vascão vai conseguir sair dessa situação? Com certeza, meu irmão. Acredito muito no meu Vasco. Vascão. E o palpite pra hoje? Palpite pra hoje. 2 a 0 Brasil. Quem faz os gols? Rapinhos Fabián. É isso aí. Tá aí, ó. Petro Copa. Festa. Brasileiros em festa. Vai começar a Copa do Mundo pro Brasil. O salão já tá lotado e a torcida já está em seu lugar. Neste exato momento, as seleções entram em campo. Como vocês podem perceber, Coreia do Norte e Brasil. E a tensão aumenta. Faltam 5 minutos pro jogo começar. E a gente continua daqui do Petro, mostrando tudo pra você. É o ATV Esporte na Copa do Mundo. Bola rolando pra Brasil e Coreia do Norte. A torcida brasileira já está a princípio aqui no Petro. A gente tá aqui de cima acompanhando todos os detalhes desses primeiros minutos de Brasil e Coreia do Norte. Fim do primeiro tempo. O Brasil não empolgou nessa primeira etapa de jogo. A torcida tá na bronca. Vamos ver o que o Dunga arma pro segundo tempo pra tentar melhorar a equipe. Em todo lugar tem as figuras das torcidas. Esse daqui são o Charles Henrique Pérez na Copa do Mundo. A mulher! Explode coração brasileiro. O lateral Michael faz o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo. E a galera enlouquece. Agora a gente vê o replay do gol. A galera vai à loucura. É o primeiro gol brasileiro na Copa do Mundo 2010. Elano faz o segundo gol brasileiro e leva a galera ao delírio. Agora Brasil 2, Coreia 0. Pra alegria da galera. E neste momento Elano sai de jogo. E o momento é que faz o gol pra entrada do lateral Daniel Alves. Tô aqui do lado do César. Saber dele o que ele achou do jogo. Brasil 2x1. Meio que num sufoquinho ali no final. O que você achou do jogo? Eu achei que superou as expectativas. Até por ser uma estreia. Achei que foi de bom tamanho. Embora eu não tenha visto muito o jogo. Mas com o brasileiro. Vitória é o que interessa. E tô satisfeito. Quis saber mais da festa do que do jogo? Bom, da festa e do jogo eu não pude saber muito. Até por conta da bubuzela, do barulho e tal. Eu vou te fazer uma perguntinha aqui pra te derrubar. Quem fez o gol do Brasil? É, o primeiro... O segundo foi do... O segundo foi o Elano. Soltou até um palavrão no nosso microfone aqui. Os gols foram de Michael e Elano. Eu só acho que o Luiz Fabiano tinha que ter guardado dele. Mas aí, é Brasil Exa, meu irmão. Pra cima deles, meu irmão. Um já foi. Só falta mais alguns. Como tudo no Brasil. Acaba em samba. Bateria rolando. Galena se divertindo. Tá aqui o pessoal feliz da vida. O que vocês acharam do jogo? Gostou do Brasil? Gostei, mandou muito. Vocês gostaram do jogo? Acho que o Brasil precisa melhorar. Precisa melhorar um pouquinho, mas tá bom. Olha, o Robinho deu o passe pro gol. Rolando a dancinha. Quero ver a dancinha agora. A bateria continua. E a animação de brasileiros lá em cima. Perguntar aqui a dupla de brasileiros, devidamente uniformizada. O que vocês acharam do jogo? Bom, o jogo, taticamente, favoreceu um pouco o time do Brasil. Foi equilibrado, mas o Brasil mereceu ter feito mais gols. E você, o que achou? Eu torci pra Coreia, mas não deu. Tá bom. Torceu pra Coreia? Torci pra Coreia. Coreia é um time que eu nunca disputo. Segunda Copa, tá bom. 2x0 tá legal, tá legal. Tá bom. Ok, conversei aqui com vocês antes. Combinamos o rebolete. Cadê o rebolete? Pedalada. Fim de jogo, Brasil 2. Michael Elano, Coreia 1. A torcida não sai muito satisfeita com esse gol no final da Coreia agora, mas aqui no Petropolitano a festa continua. É festa da torcida brasileira. Primeira vitória do Brasil nessa Copa do Mundo. Agora é esperar o confronto contra a Costa do Marfim neste domingo, quando a gente estará aqui de volta pra cobrir pro nosso querido a TV Esporte. Até mais.